Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem vindo mais uma vez, é um prazer te receber E galera, galera, nós vamos assistir a mais de 20 minutos de gameplay juntos aqui do novo Final Fantasy XVI Pra quem não tá ligado, hoje dia 22 de maio de 2023, muita gente pôde comentar como foi a sua experiência de 4 horas de gameplay que eles tiveram a convite da Square desse jogo A galera viajou, testou e trouxeram essas informações, teve brasileiros também, enfim, pesquise na internet, tem bastante coisa E essas pessoas soltaram, não todas, mas alguém, né, colocou, mostrou alguns B-Rolls, né, B-Rolls são algumas capturas específicas e tal E juntaram tudo isso num vídeo, soltaram na internet, a gente baixou e vamos assistir aqui juntos porque eu tô louco pra ver Eu não vi, né, só abri o vídeo, vi que era o B-Roll, né, em 4K e tal, baixei pra gente poder assistir juntos, tá? Espero que vocês gostem, eu espero gostar também O jogo, ele vai sair na segunda quinzena, né, de junho, mês que vem Eu não me lembro a data, não sei se é dia 22, dia 23, por aí, depois eu vou ver certinho Mas vamos ver, cara, vamos ver Lembrando que tem uma demo, né, confirmada hoje, né, a Square confirmou A gente já sabia meio que por cima, mas a Square hoje confirmou que nós teremos sim uma demo, né E essa demo vai constar as duas horas iniciais de Final Fantasy XVI Não existe ainda uma data pra ela chegar Mas provavelmente, depois de amanhã, no showcase da Playstation, eu acredito que eles vão mostrar essa data aí Lembrando que essas duas horas que você jogar da demo, elas serão levadas pra versão final Bora ver então esses 22 minutos, né, de Final Fantasy, mano Eu tô ansioso pra caramba, deixa eu só arrumar minha câmera aqui Beleza, vamos lá então More ball, willy-me More ball, willy-me Lembrando que aqui a gente tá vendo, né, o jogador manusear, né, testar o personagem Clive, né Que é o personagem principal do game Na sua primeira versão, que é a sua versão jovem Inclusive, eu acredito que nessas duas horas de gameplay que a gente vai jogar Vão ser nessa versão aqui, né, o início do jogo Olha lá, o Clivezão novinho Da hora esse dash Ó, a golpe especial apertando R2 Já cortou o B-Roll Mano, olha que da hora Mano, a iluminação, olha o brilho da espada Lindo, né Galera, eu não sei vocês, mas eu tô tão ansioso pra jogar esse game, cara De coração mesmo É um dos hypes do ano pra mim Quem tem visto entrevistas e tudo que eu tenho participado desde o começo do ano tá ligado E agora tá tão perto, né Tá tão perto Isso é muito legal Bonito Ó, aqui já é ele mais velho Se não te enganar Esse aqui é aquele lugar que nós vimos Eles demonstrarem Na... Há um mês atrás, mais ou menos, né Que é o local onde a gente vai poder vir com o personagem Pra poder fazer troca, compra, venda de coisas Certo Talvez não tem algum lugar Eu vou te ver Ah, você é Blackthorne O que se eu sou? Ah, vamos craftar Ah, vamos craftar Vou aumentar o som aqui um pouco Aqui estão mostrando um pouco sobre o local onde a gente vai fazer as compras mesmo, caras Das coisas Craftar, esse tipo de coisa Mano, a roupa do Clive é animal, né? E não é a roupa que eu tava acostumado a ver, hein, galera É roupa nova isso ainda, não? A gente tá acostumado a ver ele com aquela roupa vermelha, né? A vida não funciona assim, cara Com armaduras aqui, né? Vamos ver alguma coisinha Mais uma vendedora É o shopping, né? Shopping A vendedora E as coisas vão mudando conforme você for avançando na história Os itens, provavelmente, né? Tamanho do bichão Tamanho do bichão Galera, e aí? Vamos jogar isso aqui em japonês ou vamos jogar isso aqui em inglês, hein? O que vocês me falam? Eu não sei, mano Eu olho pra esses games aqui, eu só... Não sei Só em japonês, tá ligado? Um bardo O que é isso? Ah, colocar música pra tocar Onde o coração está? Talvez o que eu vou deixar o meu coração no meio Ou, 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 ou... Agora sim Ou, cenário novo Ou, ou, ou... Ou, ou, ou... Ainda não só Vamos lá! Dê-los tudo que você tem pra ir! Estou lá! Vamos lá! Nós ainda temos um caminho para ir. Olha que legal! Durante a trilha sonora que está rodando é uma só. A trilha sonora é uma só. Quando você entra em combate, pelo que eu entendi, daquele momento que você está ouvindo a música, ela continua na mesma melodia, porém entrando com mais instrumental, com mais ênfase, para mostrar que você está em batalha, né? Aí terminou a batalha, toda aquela... Cessou, mas a melodia continuou tocando. Cara, que incrível! Quer ver? Vamos ver se é isso mesmo ou eu estou louco, mano? Olha... Essa é a sensação. É isso mesmo! Estava tocando ali um monte de trompete, trompas, né? Baixos... Aí, na hora que ele matou o último personagem, ficou só uma flautinha doce tocando, mano. Olha que legal, cara! Pô, se o jogo inteiro for assim, animal! Animal, animal! Adorei isso aí, hein? Vou até anotar depois, cara, porque se o jogo inteiro for isso aí, isso aqui vai entrar na minha análise como um ponto muito positivo, que é a questão da trilha sonora acompanhar com mais ou menos ênfase, mais ou menos instrumentos durante e após as batalhas. Animal. De novo! Só um pianinho, ó! E aí já entra os violinos, trompas e tal. Valeu, cara! Subiu de nível? Direto do Monster Hunter! Fale-se na direção e estarão perdidos em Nolta. Nesse momento. Acontece! O bagulho lá que a gente viu. Mano, a voz desse maluco que tá acompanhando ele é normal, mano. Nossa, mano, que bonito, velho. Que da hora. Que parada. Que parizada. Caraca, lindo, mano. Pari perfeito. Mano, a trilha sonora é absurdo. Aqui já temos outro companion. Uma mulher, uma mina. Olha lá. 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 Eu gostei desse traje dele, cara. Mais simples, né? Será que vai ter vários trajes pra gente poder colocar a gosto do cliente, sabe? Ah, eu não vou aguentar passar perto desses bichos aí sem descer a pancada neles, cara. Mas não vou. Vamos chocobo. Mas não é essa trilha sonora, velho. Missão secundária deve ser essa trilha sonora. Oi. Não vou aguentar. 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 Oi. Estou aguentando. Você não podia me dar uma mão, você? Só os NPCs que são ainda feião, hein, mano. Olha. Né? Os NPCs tá feião, mano. Parece Valhalla, mano. Um bonecão de cera, saca? Não vou aguentar. Eu tenho algo especial que precisa enviar antes da resta, mas não vou deixar minha cartão untada. Você não podia ir para a resta de marthas para mim, você? Precisa chegar lá, mano. Ok. É uma quest secundária. O que os pássaros querem? A companhia. Não, mano. Desvia, não. Luta com os bichos, mano. Luta com os bichos, mano. Como é que é ver porrada? Pô, mano. Tá, o dashzinho. Mano, essa é espada, velho. Lindo demais. Cenários são bem bonitos. Porrada. Oh, ele puxou o bagulho, mano. Ah lá, que da hora. Luta com o L2, ele tá trocando. Notem que com o L2, galera. Tá vendo aqui em cima? Deixa eu ver se meu mouse aparece. Tá aparecendo, ó. Tá vendo aqui em cima? A gente tem os Summons, né? Ele tava usando esse aqui de baixo. Ele apertou o L2 e aí mudou pra esse aqui, que eu acredito que seja Fênix, certo? E agora as habilidades dele ficam tudo de fogo, beleza? Aí, antes disso, ele tava usando desse outro Summon aqui, que eu não sei o nome e tal. Mas é o que ele tava usando verde ali pra puxar o inimigo e as várias garras. A gente até já viu uma boss fight dessa em um dos B-Rolls passado. Mas, pô, animal esse lance de você poder trocar as habilidades dos Summons, né? Isso é muito legal. Agora ele tá com a Fênix. Olha lá, fogo. Olha lá, trocou. Maravilhoso. Cara, come nada de vida do bagulho, mano. Opa! 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 Vai, 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 vai! Maravilhoso. 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 Opa! Maravilhoso. Oh, vacilou, mano A música, mano Nossa, eu tô arrepiado Quebrou de novo Que delícia Animal Animal, mano Meu Deus Mano, e a troca rápida De posição, mano L2, L2, L2 Ataca, ataca, ataca R2 Isso é maravilhoso Nossa, isso é maravilhoso, cara Nossa, eu quero esse jogo pra ontem Meu Deus Que delícia, cara Isso é bom demais, mano Olha o cachorro O cachorro, você viu o que o cachorro fez? Ele pegou o cachorro e soltou o cachorro Tipo, hey, Bobby Do Samurai Shodown O cachorro foi Queimando o bagulho, mano Quer ver? Quero até ver de novo Ah lá, mandou o cachorro Olha lá Olha que da hora Ah lá, mandou o cachorro Good boy No holding back Nossa, que esquiva linda Nossa, que linda Essas esquivas, mano Não esta vez Não esta vez Não esta vez Eu adoro essa música, mano Que toca em combate, né Ai Ai Que lindo, velho Não esta vez Não esta vez Cara, eu estou impressionado, mano É muito legal Acabou? Acabou, velho Acabou Nossa, mano Passou muito rápido Passou muito rápido Caramba Caras Caras Amei 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 Cara, absurdo Achei muito lindo Muito Mano Muito Frenético, né Tipo um Devil May Cry Mesmo ali Um Hacking Slash Brabo Gostei Caras Gostei E isso aqui Só deixa o meu hype Mais ávido Mais firme Para esperar Para esperar A demonstração A gente não sabe Ainda Quando que vai chegar Como que vai chegar O que a gente sabe É que Sim, ela existe Que vai ter aí Aproximadamente Duas horas Que provavelmente Vai ser o tempo Que a gente vai jogar Com o Clive Pequeno, né Ele jovem ali E tal Do jeitinho Que estava no comecinho Desses B-Rolls Aqui E que essa E que a A progressão Ela vai ser levada Para o jogo Final Comenta aí Se você já Comprou o seu Final Fantasy XVI Se é do seu interesse Jogar esse game Se não Ele é um dos meus Maiores hypes Para o ano Galera E agora Eu só estou vendo Que realmente Valeu a pena Valeu a pena Investir Entre muitas aspas Nesse hype Porque pô Que legal O resultado Pelo jeito O jogo está bem redondinho É claro que B-Rolls São gravações Premeditadas A gente nunca sabe São Como é que fala Mano Tem uma palavra Mas eu esqueci São gravações Scriptadas E tal Muitas das vezes Mas pô mano Que lindo Que lindo Eu estou muito feliz Estou muito feliz Se o jogo Vim nessa qualidade Mesmo Show de bola Aparentemente O jogo já está pronto E o próprio Diretor do game Veio aí Uns 15 20 dias atrás Dizendo que Mesmo com o game Praticamente pronto Eles estariam Até o último momento Testando Para Tirar Qualquer Possibilidade De terem que Lançar Pets De correção Porque isso Não é algo Que eles querem No game E eu achei Tão bacana Essa Essa Declaração Galera O jogo está pronto Está Muito cedo Sim Não importa Não vamos Parar de testar Não vamos Parar de mexer Até o lançamento Porque não Queremos Essa política De Pets De correção Pô Isso é muito Bom ouvir Se for uma Realidade Isso Se realmente Eles estiverem Testando o game Até o último Momento Tal Né Provavelmente Pets De day one Eu acho Que vai ser O padrãozão E depois Disso Não vai ter Mais Não sei Eu espero Que esses caras Estejam fazendo Realmente isso E que seja Um dos jogos Desse ano Que não Terão problemas Com desempenho Não terão Problemas Com Performance Com Crashes Com esse tipo De coisa Que a gente Tem visto Muito Infelizmente Nos jogos Desse ano Né Comenta aí Gostou Eu pirei Mano Mal posso Esperar Para jogar E claro Que a gente Vai jogar Muito Aqui no canal Tá bom Beijo No coração Sucesso Até a próxima Gente Fiquem com Deus Tchau Tchau Eu vi Certo Essa música Parei Tchau Tchau Lady